Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do Seu perdão A dor, a dor que passou o meu rei E meu Senhor Sempre o adorarei Com o amor O Filho do Homem Me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Minhas mãos ao céu Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Traçadora 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 Eu sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Pra te adorar 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 Eu sou livre Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Boa noite Boa noite a todos Boa noite A quem está aqui E conosco que estamos aqui Convido você de uma forma Reverente É Ficar em atitude de reverência Para que façamos uma breve oração Grandioso Deus Nós te louvamos 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 ó Pai Primeiramente por sua grandeza Por sua Total Misericórdia por nós Que temos tantas falhas Tantos pecados Mas mesmo assim ó Pai Estamos aqui presentes Para entregarmos o nosso coração a ti Pedimos por favor ó Pai Que o Senhor aceite o louvor Que será cantado O louvor que será falado E O maior louvor Que é a entrega do nosso coração Por favor Continua conosco Com as pessoas que estão Em suas casas No nome de Jesus Que clamamos E agradecemos Vamos iniciar o nosso louvor Louvor ao nosso Deus Cantando O hino do CD Jovem Restaura Que Deus possa Restaurar Restaurar a nossa vida Ou Continuar restaurando Ou Começar A restauração Do jeito que for necessário Louva a Deus Neste momento Restaura Restaura meu ser Restaura meu viver Restaura Restaura Minha desilusão Restaura Meu quebrantado coração Restaura Minha desilusão Restaura Restaura Meu quebrantado coração Restaura minha vida por completo Pra que todos saibam que Tu és meu Deus Porque Teu é o poder e o louvor Porque Tu és a paz e o amor A Ti toda honra e glória Quem temos, Senhor Grandioso é Teu agir em nossas vidas Restaura Restaura meus sonhos Restaura os meus planos, Senhor Restaura minha vida por completo Pra que todos saibam que Tu és meu Deus Porque Teu é o poder e o louvor Porque Tu és a paz e o amor A Ti toda honra e glória Rendemos, Senhor Grandioso é Teu agir em nossas vidas Porque Teu é o poder e o louvor Porque Tu és a paz e o amor A Ti toda honra e glória Rendemos, Senhor Grandioso é Teu agir em nossas vidas Restaura 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 Que Deus possa cumprir esta promessa de restaurar a sua e a minha vida. Vamos cantar agora o hino de número 85. Lindo és meu mestre. Lindo és meu mestre. Lindo és meu mestre. Rei do céu, da terra. Ó homem teu, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas. Sois o fulgor de pratos mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo. Lua brilhante solta o resplendente. Quanto final é vossa luz. Paz, há um brilho mais currante. O brilho do Senhor Jesus. Amém. 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 dia Ele esclarecerá. Muitas dúvidas podem estar passando pela sua cabeça. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê não aquilo, o porquê não isso. Um dia Ele esclarecerá. Tenha fé. Eu vejo tanto de sabor. Não posso ver porquê a dor. Mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia Ele esclarecerá. Então, o Salvador me livrará. Um dia hei de compreender. Não posso amor aprofundar. Que o Pai levou o Seu Filho a dar. Para a cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia Ele esclarecerá. Então, o Salvador me livrará. Um dia hei de compreender. Não sei porquê em luta e dor. Eu sendo um pobre. Eu sendo um pobre pecador. Jesus me ampara com amor. Mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia Ele esclarecerá. Então, o Salvador me livrará. Um dia hei de compreender. Amém. Amém. Excelso Deus e eterno Pai que estás nos céus. A Ti toda honra, todo louvor e toda glória para todos sempre, Senhor. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui em Tua casa. Em poder adorá-lo, Senhor, na beleza da Tua santidade. Querido Deus e Pai, que a presença do Teu Santo e Bom Espírito, nesse momento, Senhor, se faça presente em nossa mente e em nosso coração. Nos dando paz, nos dando conforto e, principalmente, nos dando esperança em nossos corações, Senhor. Pois estamos vivendo em tempos difíceis. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, pois assim a Tua palavra promete. Querido Pai, não somos nada, Senhor. Somos pecadores, falhos, indignos. Mas que a Tua misericórdia e o Teu amor nos alcance nesse momento. E o nosso louvor, ó Deus, por mais imperfeito que seja, possa ser aceito por Ti. E assim do céu, ó Deus, o Senhor possa derramar as bênçãos sobre o Teu povo que aqui Te adora. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos em Tuas mãos, Senhor. Confiados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A Tua misericórdia e a Tua misericórdia e a Tua misericórdia. Mãe a Tua misericórdia e a Tua misericórdia ou a Tua misericórdia. Para a cruz seguiu em silêncio Como um cordeiro para morrer Era digno de glória e honra Mas decidiu carregar a culpa Quanto amor que eterna Compaixão da sua vida Pra me oferecer perdão Lá na cruz, lá na cruz Morreu para salvar-me Seu sangue nos revelou O mais puro amor E para todo perdido E todo impossível Lá na cruz, Ele o preço pagou Lá na cruz, Ele tudo entregou O nosso pecado em seus ombros Foi esmagado ali por tanta dor Embora as lágrimas de sangue foram pra me salvar A maior dor era em seu coração Pois o sofreu Angústia e aflição Não hesitou em silêncio Lá na cruz, lá na cruz, morreu para salvar-me Seu sangue, seu sangue, seu sangue Seu sangue nos revelou Em vão lutou E venceu Lá na cruz, lá na cruz Morreu para salvar-me Seu sangue nos revelou O mais puro amor E para todo perdido E todo impossível Lá na cruz, Ele o preço pagou Lá na cruz, Ele tudo entregou Reentregou Amém Boa noite a todos Vocês que estão aqui conosco Vocês que estão acompanhando aí de casa Que Deus possa estar tocando no seu coração E que o seu Espírito possa fazer morada em cada um de nós Antes de começarmos o tema, antes de abrirmos a Bíblia, vamos juntos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar com Deus Grandioso Deus Obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós O Senhor sabe nossas necessidades, sabe nossas fábias e mesmo assim se inclina para nos ouvir Hoje vamos abrir sua palavra mais uma vez Que seu Santo Espírito se faça presente Nós já cantamos, já louvamos o teu nome através dos louvores Mas agora a sua palavra vai falar conosco Então por favor, que nossa mente e o nosso coração estejam abertos E que as palavras não sejam apenas ouvidas, mas sejam assimiladas por cada um de nós Que elas sejam missões práticas em nossas vidas Nos guia, nos usa e nos direciona Em nome de Jesus te pedimos, amém Esse tema que eu vou pregar com vocês Eu já estive pregando em outras igrejas Fiz ele seguido na Vila Beca e na Santa Terezinha E é um tema que me chama muita atenção Evias e Jezabel, um conflito para o tempo do fim Queria também agradecer o Diego, porque hoje era previsto estar aqui com vocês Eu não poderia estar na data que eu estou na escala E quero agradecer novamente por ter cedido a data E aí ele vai estar com vocês aqui dia 28 Pregando no meu lugar Evias e Jezabel Pessoas de coragem e determinação são pessoas especiais Pessoas que quando assumem uma missão São incansáveis Nada as desvia do seu foco Elas fazem de tudo para cumprir a missão que Deus lhes deu Mesmo que os outros as critiquem Mesmo que venha a pressão Mesmo que venha a perseguição Ainda assim continuam firmes Fieis Independentemente do que os outros irão dizer Pessoas que falam o que os outros não falam Fazem o que os outros não tem coragem de fazer Pessoas chamadas para momentos de crise Haviam se passado quase cinco décadas de apostasia em Israel E agora Deus suscita um homem Seu nome? Elias Interessante que A crise espiritual O declínio espiritual que havia em Israel Era tão grande Que vai chegar um ponto Se você acompanhar a história de Elias Que Elias vai chegar a pensar que está sozinho Não tem mais ninguém E Deus precisa apresentar a ele Que junto com ele Há mais sete mil que não se dobraram Perante de Jezabel Um momento de grave crise no povo de Deus E nós sabemos que essa crise logo vai chegar novamente Logo as pessoas vão sair dos bancos da igreja Mas eu fico feliz Porque muitas que estão afora Vão estar aqui Mas eu também rezo para que não sejamos nós a sair Isso deve ser o nosso foco Ellen White Descrevendo essas pessoas Diz assim A maior necessidade do mundo É a de homens Homens que não se compram nem se vendam Homens que no íntimo do seu coração Sejam verdadeiros e honestos Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever Como a bússola ou é o povo Homens que permaneçam firmes pelo que é reto Ainda que caiam os céus Esse deve ser eu e você Eu não combinei com ninguém Mas o Felipe escreveu um hino para iniciar Que é chamado de restaura E o que Elias fez naquele período Foi uma restauração Deus procurou em uma pessoa Capaz de apresentar ao povo o seu erro A sua apostasia Para poder restaurá-lo Pois bem Abra sua bíblia comigo no livro de Isaías Isaías vai chamar essas pessoas De um modo interessante também Isaías escrevendo pessoas Chamadas para obras especiais Ele diz assim Isaías capítulo 58 Isaías capítulo 58 No verso 12 Diz assim Os teus filhos edificarão as antigas ruínas Levantarás os fundamentos de muitas gerações E serás chamado Reparador de brechas E restaurador de veredas Para que o país se torne habitável Quem era Elias? Um reparador de brechas Para que nós somos chamados? Para sermos reparadores De brechas Essa é a nossa missão Enquanto todos pisam a lei de Deus Enquanto todos viram as costas para Deus Deus suscita alguém Que vai agora exaltar essa lei Exaltar as verdades bíblicas E trazer assim um reavivamento E uma reforma ante o povo de Deus Ontem Aqueles que estiveram na comissão Como eu e o Steve Não puderam assistir Mas hoje eu pude assistir A gravação Da vigívia que foi feita no NASP ontem Adventismo em tempos víquidos E se você não assistiu Procure no site da igreja do NASP Rodrigo Silva Adolfo Soares Falando sobre a crise que o adventismo está vivendo Irmãos É muito sério o momento que estamos vivendo Se nós não sabemos qual é a nossa identidade Não podemos pregar ao mundo Quem somos? Elias sabia quem era E sabia quem era o povo de Deus Elias deveria despertar os sonoventos Puxaria a orelha dos arrogantes Seria duro com os acomodados Resgataria o povo das mãos de Baal Malaquias capítulo 4 Tem uma promessa De Deus Falando justamente sobre Elias Malaquias capítulo 4 Malaquias capítulo 4 Versos 5 e 6 Diz assim Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com Maldição Aqui ele os promete que enviaria novamente o profeta Elias Para restaurar o povo Fazer uma obra de reforma Mas Elias já estava morto Sabemos que Elias não passou pela morte Ele está no céu Mas esse Elias não pode fazer essa obra Que Elias deve então cumprir essa missão? Na Bíblia nós encontramos três Elias O Elias histórico ou literal No Antigo Testamento O Elias profético no Novo Testamento Da pessoa de João Batista E o Elias apocalíptico O povo de Deus No tempo do fim E esse Elias é você Em outras palavras Deus está chamando você Para ser o Elias moderno Mas será que eu e você Estamos aptos para isso? Estamos vivendo uma vida Tão preparada Tão digna Tão honrada Para termos o espírito do profeta Elias E viver de acordo com isso? E preparar o povo Para uma obra de revivamento e reforma? Será que estamos vivendo de acordo com a mensagem Que Deus nos chamou para apresentar? Nós então temos que estudar quem foi Elias O que ele fez E o que nós precisamos fazer 1 Reis capítulo 17 Apresenta Elias Nós vamos estudar Elias aqui Através da Bíblia e do Espírito de profecia Então vamos ver alguns textos do Espírito de profecia também 1 Reis capítulo 17 No versículo 1 1 Reis 17 Versículo 1 diz assim Então Elias O tesbita dos moradores de Jiveade Disse a Acabe Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvável nem chuva haverá Nestes anos Segundo a minha palavra Que mensagem Elias até então Um ilustre desconhecido Se apresenta perante Acabe O poder civil O poder político E agora diz o seguinte Com Acabe ou sem Acabe Não haverá chuva nem orvável Até que eu ore novamente E peça para que Deus envie Era um claro desafio A Baal e Jezabel Baal o Deusidonio da fertilidade Agora estava sendo desafiado Por um ilustre desconhecido Elias não era um homem conhecido Elias era um homem do campo Um homem humilde E agora estava perante o rei de Israel Para afrontá-lo Para dizer a ele Que aquela mensagem Era uma mensagem de juízo Mas quem era Elias E por que Elias foi chamado O que Elias tinha de tão especial Tiago vai nos dizer Algo interessante sobre Elias Tiago capítulo 5 Tiago no capítulo 5 Versos 17 e 18 Diz assim Elias era homem semevente a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com instância Para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses Não choveu E orou de novo E o céu deu chuva E a terra fez germinar Seus frutos Quem era Elias? Um homem semevente a mim e a você Elias não tinha nada de especial Elias era um homem comum Mas que se deixou ser usado Por Deus E se tornou um dos grandes homens Do antigo testamento Deus não está atrás De gigantes espirituais Deus está atrás de pessoas Que ouçam a sua voz E estejam dispostos A fazer a sua vontade É para isso que ele chamou A mim e a você Cumprir a nossa missão Para Deus O mais importante É a disposição para a missão E não o seu talento Ou diploma para a admiração Deus está preocupado Com o seu diploma Com o seu PHD Está preocupado apenas em saber Filho Você está disposto Para cumprir a minha missão? Você vai se render? Você vai fazer a minha vontade? Não vai ser fácil Mas eu estou convidando você hoje Para cumprir essa obra Você vai acertar? Essa é a pergunta Que fica para mim E para você No Espírito de profecia Nós encontramos A seguinte descrição Sobre Elias E diz assim Entre as montanhas E Gileade Ao oriente do Jordão Habitava nos dias de Acabe Um homem de fé E oração Quem era Elias? Um homem de fé E oração Entregou-se a sua missão Confiante no propósito De Deus De preparar diante dele O caminho E dar-lhe abundante sucesso A palavra de fé e poder Estava em seus lábios E toda a sua vida Estava dedicada A obra da reforma Sua voz era De quem crama no deserto Para repreender o pecado E fazer refluir A maré do mal E conquanto Viesse ao povo Como o reprovador Do pecado Sua mensagem Oferecia O bálsamo de Gileade A toda a alma enferma Do pecado Que desejasse ser Curada Elias Tudo o que dissermos Do Elias literal Vamos fazer aqui O tipo e o antítipo É representativo Do terceiro Elias O terceiro Elias Precisa ter as mesmas Características Do Elias Literal Ou seja Se eu quero ser O terceiro Elias Eu também preciso ser Um homem de fé E oração Quanto tempo Temos passado Dobrando joelhos E orada Ontem aqui O pregador disse Será que passamos Quarenta minutos Com Deus Será que passamos Vinte minutos Com Deus Essa é a grande pergunta Quanto tempo Você tem dedicado A Deus Nós temos tempo Para tudo Mas e para Deus Quanto tempo Temos dedicado Tempo de qualidade Ainda No profetas e reis Ela vai nos dizer Mais coisas interessantes Ao Elias Ver Israel Elias estava Prestando atenção No que estava acontecendo Eu e você Como filhos de Deus Que temos uma mensagem Crara Precisamos prestar atenção Nos sinais Não sabemos o dia e a hora Mas precisamos prestar Atenção nos sinais Ao Elias ver Israel aprofundar-se Mais e mais Na idolatria Sua alma ficou Tão angustiada E despertou-se Via indignação Deus havia feito Grandes coisas Por seu povo Tinha o libertado Do cativeiro E vidado as terras As nações Para que guardassem Os seus preceitos E observassem Suas veis Mas os beneficientes Desígnios de Jeová Viam sido agora Quase esquecidos A incredulidade Estava depressa Separando a nação Escolhida da fonte De sua força Contemprando esta apostasia Do seu retiro Na montanha Elias sentiu-se Oprimido pela tristeza Em angústia de alma Ele suplicou a Deus Que detivesse Em seu ímpio curso O povo outrora Favorecido Visitando-o Com juízo Se necessário fosse Afim de que pudessem Ser levados A ver em sua verdadeira luz Seu afastamento do céu Ele ansiava Por vê-los levados Ao arrependimento Antes que fossem Então longe Na prática do mal A ponto de provocar O Senhor Para que os destruísse Completamente A Elias Fora confiada A missão De levar a cabo A mensagem De juízo Ele não pediu Para ser o mensageiro Do Senhor A palavra do Senhor Veio a ele E por que a mensagem Foi para Elias Porque ele estava Se preparando Elias estava Prestando atenção Estava se dedicando A Deus Ele estava rendendo Toda a sua vida E pedindo a Deus Que algo acontecesse Então Deus olha De um lado E olha do outro E quem melhor Para enviar Se não ele mesmo Elias mostrou A Deus Que estava preocupado Com a nação Irmãos Aqui entra para nós Alguns pontos importantes Elias percebeu O que estava acontecendo E ele não ficou De braços cruzados Quando nós vemos O erro sendo apresentado O erro sendo cometido Nós não podemos Deixar os ovos E cruzar os braços Elias pediu Para que algo acontecesse E quando Deus disse Elias Você é o escolhido Vai você E apresenta a mensagem Acabe Elias não pensou Duas vezes Elias não murmurou Elias não procurou Desculpas Elias simplesmente Foi Essa deve ser O nosso propósito também Porque olha só O tamanho da responsabilidade Que eu e você temos Na Bíblia É nos dito assim Ai do atalaia Que vem do exército inimigo Aproximar-se E não tocar a trombeta Porque o sangue Eu requererei do Atalaia Nós somos atalaias Estamos sabendo O que está acontecendo Olha o que o Espírito De profecia nos diz Se há erros claros Entre seu povo E os servos de Deus Continuam em frente Indiferentes a isso Estão por assim dizer Apoiando e justificando O pecador E são igualmente culpados E incorrendo Tão certo Como ele No desagrado de Deus Pois serão tidos Pois serão tidos Como responsáveis Pelo pecado Do culpado Em outras palavras Se eu estou vendo O erro sendo cometido E não faço nada Por isso Perante Deus Eu sou tão culpado Quanto aquele Que está cometendo o erro Isso é muito sério Elias sabia Que nada Tinha que fazer Alguma coisa Ele não poderia Ficar de braços cruzados E ainda o desejado Nos diz assim Somos tão responsáveis Por maves Que poderíamos Haverem reprimido Como se fossem Nós mesmos Culpados da ação Elias sabia Que não poderia ficar De braços cruzados Vendo o seu povo Entrar em uma apostasia Nós precisamos também Pregar a mensagem E apresentar As pessoas O seu erro Romanos 13,11 Nos diz assim Paulo nos dá Uma advertência Muito séria Romanos capítulo 13 Verso 11 E digo isto A vós outros Que conheceis o tempo Já é hora De vos despertar Do sono Porque a nossa salvação Está agora mais perto Do que quando No princípio cremos E que tempo é esse? O tempo profético Em outras palavras Paulo está Praticamente dizendo o seguinte Povo adventista Do sétimo dia Que conhece as profecias Que conhece a Bíblia Que conhece o espírito De profecia É hora de despertar Do sono É hora de ser O terceiro Elias É hora de pregar É hora de anunciar O mundo A mensagem de advertência Que eles têm Para cada um de nós É uma mensagem Que nós Não é agradável Mas é a mensagem Que Deus chama a mim E você Para anunciar Primeira reis Capítulo 16 Nos apresenta Outro personagem Importante Da história De Elias Primeira reis Capítulo 16 Aqui vai entrar Um outro personagem Importante Primeira reis Capítulo 16 Versos 30 A 33 Nos diz assim Fez Acabe Filho de Honre O que era mal Perante o Senhor Mas o que todos Os que foram Antes dele Como se for a coisa De só menos Andareve nos pecados Jeroboão Filho de Nebate Tomou por mover A Jezabel Filho de Itibaal Rei dos Sidonios E foi e serviu A Baal E o adorou E levantou um altar A Baal Na casa de Baal Que edificou em Samaria Também Acabe Fez um posto ídolo De maneira Que cometeu Mais abominações Para irritar ao Senhor Deus de Israel Do que todos os reis De Israel Que foram antes Deve Acabe era um homem Que se tornou Idólatra Por se casar Com uma mulher Idólatra Irmãos A união De Acabe E Jezabel Cevou o seu destino Acabe o poder Político Civil E Jezabel O poder Revigioso E nós sabemos Que sempre na história Da igreja Quando o poder civil Se une com o poder Revigioso O resultado não é bom Sempre houve Crises Quando isso aconteceu Mas quem era Jezabel Vamos novamente recorrer Ao espírito de profecia Que nos diz assim Ele surgiu para salvar a vida Diante das ameaças Da idólatra Jezabel Quem era Jezabel Vamos ver Idólatra Mas não para por aí De uma disposição Cobiçosa Por natureza Acabe Fortalecido E sustentado Na prática do mal Por Jezabel Então era uma mulher Idólatra E que praticava O mal Guarde as informações Porque ela será necessária Para cada um de nós Para compreendermos O que está acontecendo Então em profecia Nós sabemos Que mulher Simboliza Igreja Como eu disse Vamos fazer um paralelo De Jezabel Com o apocalipse No apocalipse Também aparece Duas mulheres Nós vamos ver daqui a pouco Então temos uma igreja Idólatra E que pratica o mal Mas que se mistura Com Israel E passa a perverter O por dentro Evan White Descreve Baal De uma forma interessante E diz assim Suas súplicas São misturadas Com maldições A seu Deus Sol Porque não Por não enviar fogo Para seus altares Quem era Abal O Deus Sol Então temos uma igreja Que é idólatra Pratica o mal E que adora o Sol Será que nós encontramos Algum paralelo Nos nossos dias? Nós sabemos que sim O movimento Do papado A organização Do papado E aqui não é Os irmãos católicos Mas é o regime Do papado Nós precisamos ter coragem De dizer Quem é que a igreja Está nos dizendo aqui Baal era o Deus Sol Jezabel era idólatra Praticava o mal E adorava o Sol Mas há outro personagem Importante 1 Reis Capítulo 18 Verso 19 Nos diz assim Agora pois manda juntar a mim Todos a El No monte Carmelo Como também os 450 profetas De Baal E os 400 profetas Do posto ídolo Que comem a mesa De Jezabel Quem é o personagem? Os falsos Profetas 450 de Baal E 400 de Azra Ou Ashera Em algumas traduções Baal nós conhecemos Mas quem era Ashera? Essa é uma imagem Que foi encontrada Por os historiadores E aí Algumas traduções Dizem que esse Deus Apresentado ali É Baal Ou Iã Um outro Deus Mas a maioria das traduções É apresentado como Baal E se você prestar atenção Ele está lutando Contra um dragão De sete cabeças E ele corta Uma das cabeças Do dragão Como que ferida? De morte Vai guardando as informações Porque você vai perceber Que há paralelos aqui A Bíblia não se alimenta De doutrinas Extra bíblicas Mas lembre-se que Quando João escreveu a Bíblia Escreveu o Apocalipse Mas sendo mais claro Ele usa Uma linguagem Que os judeus Pudessem Compreender Porque a linguagem De João Naquele momento Era primariamente Para o povo Judeu Então João está Descrevendo Através da história O que ele vê na visão De uma forma Que os judeus Possam compreender Você vai automaticamente Perceber que Essas imagens Ela nos emete Ao Apocalipse Vamos ver daqui a pouco E o nome desse dragão É Lotã Ou Leviatã Vai Isaías 27 Verso 1 Diz assim Isaías capítulo 27 No verso 1 Naquele dia O Senhor castigará Com a sua dura espada Grande e forte O dragão E aqui o dragão É o Leviatã Serpente veloz E o dragão Serpente sinuosa E matará o monstro Que está no Mar Desde o antigo testamento Tinha-se a concepção Que o mal máximo Era representado Por dois monstros Um que saia do mar E outro que saia da Terra Você conhece Outro capítulo Da Bíblia Que apresenta O mesmo contexto João está apenas Apresentando Para o povo judeu O que é viver De uma forma Que eles pudessem Compreender Então nós precisamos Entender o que João tinha em mente Quando descreveu isso Mas não para por aí O mesmo vai ser apresentado No Salmo 74 13 e 14 Fica para vocês De tarefa de casa Se você quiser acompanhar Vão em Apocalipse Capítulo 13 Verso 1 a 3 Você encontra A seguinte descrição Apocalipse capítulo 13 Versos 1 a 3 Vi emergir do mar Uma besta Que tinha dez chifres E sete cabeças E sobre os chifres Dez de ademas E sobre as cabeças Nomes de Brasfêmia A besta que vi Era semelhante a velpardo Com pés como de urso E boca como de veião E deu-lhe o dragão O seu poder O seu trono E grande autoridade Então vi Uma de suas cabeças Como golpeada de morte Mas essa ferida mortal Foi curada E toda a terra Se maravilhou Seguindo A besta João está descrevendo A eles Algo que eles conheciam Da história passada Desde o antigo testamento Já se avisa a concepção Essa é uma escritura Ugarítica Primeiro temos aqui Algumas moedas Encontradas de Vespasiano Descrevendo a cena De uma mulher Montada sobre as sete covinas Ou sobre um animal De sete cabeças E aqui é Baal Nós conhecemos um pouco mais Sobre Baal Então não vou entrar no mérito De quem era Baal O culto a Baal E como era feito Essa é uma escritura Ugarítica Dedicada ao deus El E é interessante Porque ele vai citar Sobre Ashera E nos diz assim Entra no templo de El A grande deusa Ashera Ela dá o seu vinho Para todos os reis da terra E todos bebem E se embriagam Com o seu vinho Quem pode pelejar contra ela? Ashera foi a deusa Que mais corrompeu Israel Embora Baal Seja mais conhecido Sempre que o povo Entrava num momento de crise Sempre que não havia Coleita Chuva Eles recorriam a Ashera Eles iam atrás A essa mulher Mas quem era Ashera? Por que Ashera recebeu Tanto adoração assim? Essas são imagens de Ashera Se você prestar atenção Nas imagens Ela não possui as pernas Mas ela está sempre Segurando os seios Como símbolo da fertilidade Em outra imagem Vai nos dar algo interessante Aí é Ashera montada Sobre um animal de carga Já que ela não tinha pernas Ela sempre era representada Como montada sobre uma besta João descreve a mesma cena De uma mulher montada Sobre uma besta Mas olha o que Apocalipse Capítulo 17 nos diz Você está em Apocalipse Vai para Apocalipse 17 Veio um dos sete anjos Que tenha sete taças E falou comigo Dizendo Vem Mostrar-te-ei o julgamento Da grande meretriz Que se acha sentada Sobre muitas águas Com quem se prostituíram Os ex da terra E com os vinhos De sua devassidão Foi que se embebedaram Os que habitam na terra Transportou-me o anjo Em espírito A um deserto E viu uma mulher Montada numa besta Escarlate Repreta de nomes De blasfêmia Com sete cabeças E dez chifres Achava-se a mulher Vestida de púrpura E de escarlata Adornada de ouro De pedras preciosas E de pérolas Tendo na mão Um cálice de ouro Transbordante das abominações E com as imundícias Da sua prostituição Verso 6 Então vi a mulher Embriagada Com o sangue dos santos E com o sangue Das testemunhas de Jesus E quando a vi Admirei-me Com grande espanto Mas se você conhece O quadro do Apocalipse Você vai perceber Algo interessante João já tinha visto Satanás Já tinha visto Outras coisas acontecendo E por que só agora No Apocalipse 17 No verso 6 Depois de ver Essa mulher Meretriz Ele diz Admirei-me Com grande espanto O que foi Que causou em João Tanta indignação Nós precisamos então Entender qual era o contexto E aqui vai para nós Algo importante A Ashera Citada lá em Jeremias Como a Rainha dos Céus Sempre corrompeu Israel O povo sempre ia Atrás dela No Apocalipse Nós encontramos Duas mulheres Uma vestida Com o sol E a lua Embaixo dos seus pés E a outra No Apocalipse 17 Uma mulher vestida Uma mulher vestida de púrpura Embriagadas Uma mulher prostituta Sobre um animal De sete Cabeças Mas se você voltar Para o Apocalipse 12 Você percebe algo interessante O dragão está irado Contra a mulher Ele quer devorar O seu filho Mas ele não consegue Alcançar a mulher Ela é levada Para o deserto E ele manda então A besta Atrás da mulher No deserto Mas o capítulo Para Ele congela E fica a pergunta Pegou ou não pegou? A cena congela Fica a expectativa O que aconteceu? E agora no Apocalipse 17 Quando João é chamado Por um dos anjos Que tem uma das sete taças De Deus Ele é chamado Para ver o que está acontecendo E o que João viu? Uma grande Apostasia Do povo de Deus O povo de Deus Que outrora Era uma mulher Vestida com a lua Com o sol sobre a cabeça E a lua sobre seus pés Agora está montada Sobre A besta A mesma igreja cristã Fundada pelos apóstolos Agora é uma igreja Apostatada Essa era a cena Que João estava vendo E o deixa tão perplexo Os falsos profetas Se unem a Jezabel E corrompem Israel Por dentro Do mesmo modo Aconteceu na idade Moderna O grande conflito Página 443 Nos diz assim Quando se corrompeu A primitiva igreja Afastando-se Da simplicidade Do evangelho E aceitando ritos E costumes pagãos Perdeu o espírito E o poder de Deus E para que pudesse Governar a consciência Do povo Procurou o apoio Do poder secular Disso resultou o papado Uma igreja Que dirigiu o poder Do estado E o empregava Para o favorecer A seus próprios fins Se você entender O contexto de Jezabel Você vai perceber Que ela sempre agia Do mesmo modo Com Acabe Não era Acabe Não era Acabe Que tomava as decisões Quem tomava as decisões Era o poder religioso Representado por Jezabel E o texto continua Especialmente a punição Da heresia Afim de formarem Os Estados Unidos Uma imagem da besta O poder religioso Deve a tal ponto Dirigir o poder civil Que a autoridade Do estado Também seja empregada Pela igreja Para realizar Se os seus próprios Realizar os seus próprios Fins O que aconteceu No passado O Espírito de profecia E a Bíblia Está dizendo Que vai acontecer Novamente Por isso Deus suscitará novamente Um Evias Moderno Alguém que vai pregar As mensagens E vai restaurar O povo de Deus Nós precisamos Então estar preparados Para dizermos Quando Deus disser A quem enviarei E dizermos como Evias Senhor Eis-me aqui Envia-me A mim Nós precisamos entender Qual o contexto Primeiros escritos Ainda vai dizer assim Somos advertidos De que haveria Nos últimos dias Só seus profetas E a Bíblia Dá-nos uma prova Pela qual reconhecer Os seus ensinos Afim de podermos Distinguir entre o falso E o verdadeiro O grande teste É a lei de Deus Que se aplica Tanto às profecias Como ao caráter moral Dos profetas Então haveriam Falsos profetas Em nossos dias E nós sabemos Que um poder Parecido com o que Jezabel efetuou Naqueles dias Também estará atuando Nos nossos dias Tanto é que vamos ver Daqui a pouco Mais para frente Que Deus repreende A igreja de Tiatira Por aceitar as doutrinas De Jezabel Jezabel morreu Mas suas doutrinas Continuam vivas Esse é o problema E nós precisamos Então estar espertos Para não cairmos no erro Primeira reis Como nós vemos Diz que esses profetas Comiam a mesa de Jezabel E aqui fica uma pergunta Será que hoje Os sacerdotes juntos A mesa de Jezabel Se alimentando De suas doutrinas Sim O protestantismo Apostatado O protestantismo Que outrora Foi um movimento Poderoso Trouxe as reformas Do povo de Deus Agora se corrompeu Já assinou doutrinas E disse O protestantismo Acabou Nós podemos nos unir Novamente com a igreja de Roma Não existem mais protestantes Acabou o protesto Mas será que isso é verdade? Bebe de suas doutrinas Domingo Imortalidade da alma Olha só Esse periódico Católico E diz assim Fazemos bem Em recordar As igrejas protestantes Que a Bíblia Não aprova Em nenhum lugar A observância do domingo Periódico católico O domingo Como dia de guarda E as demais doutrinas São fundamentadas Não fundamentadas Na Bíblia São instituições Da igreja de Roma E os que observam Tais doutrinas Estão não apenas Aceitando doutrinas De homens Mas reconhecendo Publicamente A autoridade Do porta-voz Da igreja Romana O Papa Quem está dizendo isso? Um periódico católico Our Sunday Visitor 5 de Fevereiro De 1950 Irmãos Eles mesmos Reconhecem Se você quer ser protestante As doutrinas Que nós pregamos Então não servem Para vocês Em outro texto Eles ainda vão dizer assim Os únicos verdadeiros protestantes São os adventistas Do sétimo dia Eles reconhecem você Como um Evias Reconhecem você Como um Mordecai a porta Alguém que defende As verdades bíblicas Mas nós precisamos Fazer a nossa parte Viver a altura Dessa mensagem E aqui a simbologia Dos personagens Evias o povo Fiel de Deus Acabe o poder Político Ou os Estados Unidos Jezabel o poder Religioso O papado E os sócios profetas O protestantismo Apostatado Apocalipse 16 13 Vai nos dizer De uma apostasia De uma Tríplice aliança Contra o povo de Deus Apocalipse capítulo 16 Verso 13 Diz assim Então vem sair Da boca do dragão Da boca da besta Da boca do falso profeta Três espíritos Imundos Semelhantes A rãs Três espíritos Como no passado Que atacavam O povo de Deus Uma tríplice aliança Contra o povo De Deus Vai ocorrer novamente Então para entendermos Até aqui Um resumo da história Acabe O rei O rei Ou o poder Político Casa-se com Jezabel Uma mulher adúltera Ou uma revisão Apóstata Que mistura-se Com o culto Ao verdadeiro Deus E o corrompe por dentro Trazendo os nossos profetas Que servem a Jezabel Alargando ainda mais O seu poder E alcance religioso Pois a mulher Corrompe Israel Através do auxílio deles Deus então chama Elias Para denunciar Esta apostasia E apelar ao povo Para que Para que convertam-se Novamente a Deus E ao atender o chamado Elias é Odiado e perseguido Apesar de sua mensagem Ser um convite Divino E aqui fica um alerta Para mim e para você Aceitar o convite De Deus É a melhor decisão Mas não é a mais fácil Porque a perseguição Virá As críticas A murmuração Virá Mas nós precisamos Estar em pé Para pregar as mensagens De Deus A escolha É sua Acabe o poder civil Casou-se com Jezabel Corrompendo o povo De Deus 1ª reis 21-25 Nos diz assim 1ª reis Capítulo 21 Verso 25 Ninguém ouve Pois como Acabe Que se vendeu Para fazer o que era Mal perante o Senhor Porque Jezabel Sua mulher O instigava Quem instigava Acabe A cometer os pecados? Jezabel O poder religioso Influenciando o poder? Civil Mas qual era A personalidade de Acabe? Profetas e reis Diz assim Acabe era fraco Em capacidade moral Sua união Por casamento Com uma mulher Idólatra De caráter decidido E temperamento definido Resultou em Desastre Tanto para ele Como para a nação Destituído de princípios Sem nenhuma alta norma De reto proceder Seu caráter Foi facilmente modelado Pelo espírito determinado De Jezabel Quem mandava em Acabe? Jezabel Quem decidia por Acabe? Jezabel Mas não para por aí E esse texto É muito triste Olha só o que vidas Que falam Nos diz Quão poucos Reconhecem o poder De uma mulher Não consagrada Deus teria estado Com Acabe Se ele tivesse Andado Nos conceios do céu Mas Acabe Assim não fez Casou com uma mulher Dada a idolatria Jezabel Tinha mais poder Sobre o rei Do que o próprio Deus Ela arrastou Para a idolatria E com ele O povo Jezabel Ovia mais Sua esposa Acabe Ovia mais Jezabel Do que o próprio Deus Acabe Acabe não ouvia Mais o Senhor Mas ouvia Tudo o que sua esposa Dizia Acabe Foi corrompido Por se casar Com uma mulher Dada a idolatria Segundo a reis 9.22 Ainda vamos dizer assim Segundo a reis 9.22 Sucedeu que Vendo Jorão A Géu Perguntou A paz Géu Ele respondeu Que paz Enquanto perduram As prostituições De tua mãe Jezabel E as suas Muitas feitiçarias Havia mais pessoas Prestando atenção Mais pessoas Vigiando em meio A crise E nós vivemos Num momento de crise Será que nós estamos Vigiando Prestando atenção Ao que está acontecendo Ao redor Coisas que nunca Aconteceram Estão acontecendo Eu nunca vi As igrejas fechadas E agora Foram fechadas Irmãos Ah mas é só Uma crise leve Como o doutor Rodrigo Silva diz Se alguém Na sua família Que é cardíaco Ao menor sintoma De uma dor No peito Você automaticamente Não brinca Você a leva Imediatamente Para o hospital E o Rodrigo Silva Faz uma comparação O mundo também Está num momento Cardíaco Podem ser pequenas Palpitações Mas nós precisamos Prestar atenção Porque isso pode Se tornar muito Em breve O infarto Será que estamos Vigiando Prestando atenção Jezabel era prostituta Mãe E tinha feitiçarias O cardeal Josep Ratzinger Diz assim Deverá resultar Sempre claro Mesmo quando a expressão Igrejas mãe Irmãs É usada Nesse sentido próprio Que a igreja universal Una, santa, católica E apostólica Não é irmã Mas mãe de todas As igrejas particulares O que a Bíblia Diz de Jezabel Roma vai dizer De si própria Profetas e reis Nos diz assim Jorão de Israel Acabe de Judá E Jezabel a rainha Mãe Como acabamos de ver A igreja romana Diz que é mãe De todas as igrejas Jezabel também era mãe De todas as prostituições Mas vamos parar por aí Apocalipse 17 Vai dizer quais são os problemas Da igreja Que se apostatou Movimento que começou Puro com os apóstolos Mas acabou se corrompendo Apocalipse 17 Verso 5 Na sua fronte Achava-se escrito Um nome Um mistério Babilônia A grande A mãe Das meretrizes E das abominações Da terra Mãe E prostitutas Mas não para por aí Apocalipse 18 23 Ainda nos diz assim Também jamais Em ti Briverá-vos de candeia Nem vós De noivo De noiva Jamais em ti Se ouvirá Pois os teus mercadores Foram os grandes Da terra Porque todas as nações Foram seduzidas Pela tua Feitiçaria O mesmo que Jezabel Praticava naqueles dias A igreja Apóstata Também pratica Nos nossos Dias Jezabel morreu Mas suas doutrinas Continuam Vivas E nós precisamos Prestar atenção Muitas vezes dizemos assim Nossa como Ele é carismático Como o líder de Roma É carismático Irmãos Preste atenção Nos sinais Se você estudar um pouquinho O grande conflito Você vai perceber Que os jesuítas Sempre foram carismáticos E ele O líder de Roma É um jesuíta Eles agiam assim Para conquistar o povo E depois Introduzir suas vontades Contra Doutrinas Vontade própria Impondo Uma legislação Que a igreja de Roma Ordenava Três anos e meio De seca O mesmo acontece Em Apocalipse Capítulo 12 Verso 6 Falando sobre A supremacia papal E nos diz assim A mulher porém Fugiu para o deserto Onde havia Deus preparado O lugar Para que neve A sustentassem Durante 1260 dias Três anos e meio Só que aqui Desses três anos e meio Foi três anos e meio De seca Espiritual As bíblias Foram queimadas Não havia mais A palavra de Deus Se você voltar Para Apocalipse 11 Não dá tempo De nós vermos Mas você vai perceber Que quando a besta Sofre a ferida De morte Ela fica inativa Por um tempo Satanás suscita Uma outra besta Na Apocalipse 11 É, existe uma outra besta No Apocalipse 11 A besta Que sobe Do abismo E essa besta Vai fazer uma obra Talvez até pior Do que a besta Que sobe Do mar Porque ela não vai Lutar apenas Contra Deus Ela vai pregar Que não existe Deus Ela vai dizer Que essa história De Deus Não existe Isso é ilusão Ser cristão Não serve Para nada Esse foi um período De grande seca Mas após a seca Como foi que viram Elias O povo de Deus Vá ver o que Primeira Reis Capítulo 18 Nos diz Primeira Reis 18 Verso 17 Vendo o Odissele Acabe Acabe vendo Elias Diz assim Vendo o Odissele És tu o perturbador De Israel Respondeu Elias Eu não tenho Perturbado Israel Mas tu e a casa Do teu pai Porque deixaram Porque deixaste Os mandamentos Do Senhor E seguiste A Baabins Em outras palavras O poder civil Óbvia para o povo De Deus E diz assim Você é o culpado Do que está acontecendo Essa seca É culpa sua Elias Essa crise É culpa de você É culpa sua Ficar se colocando Contra Baal Você é o culpado Você é a pessoa errada E quando caírem As pragas Ocorrerá o mesmo Primeiros escritos Página 36 Vi que os quatro anjos Segurariam os quatro ventos Até que a obra de Jesus Estivesse terminada No santuário E então Viriam as sete últimas Pragas Estas pragas Enflureceram os ímpios Contra os justos Pois pensavam Que nós Havíamos trazido Juízos divinos Sobre eles E que se pudessem Livrar a terra De nós As pragas Cessariam O que aconteceu O que aconteceu com Evias Vai acontecer comigo E com você Mas Deus nos convida A nos mantermos Fieis Assim como A bússola é fiel Ao povo Essa é a mensagem Para nós Primeira reis 17 Verso 2 a 4 E nos diz assim Veio Se necessário Evias moderno 1ª reis 18 Qual tem sido a tensão Que nós temos usado a isso Jezabel o perseguia E matava O mesmo acontece No Apocalipse É dito que lá Também No Apocalipse 13 Verso 15 Que o poder da besta Permite que mate A todos Grandes e pequenos Ricos e pobres Todos aqueles Que não aceitarem a marca Irmãos É tempo de nós vigiarmos E para terminarmos Vamos para o do Evo No Sinai A crise Era tão grande Que Evias Agora retorna E desafia Jezabel E todos os profetas De todo o povo Para estar no Sinai Porque Deus se manifestaria Vi Os perturbadores de Israel Agora estão presentes 1ª reis 18 Verso 18 Nos diz assim Respondeu Elias Eu não tenho perturbado Israel Mas tu e a tua casa Quem eram realmente Os perturbadores de Israel As queves que não aceitavam Os mandamentos de Deus Aqueles que não queriam Ouvir a lei Mas não para É por aí No verso 30 Ainda nos diz assim 1ª reis 18 30 Então Elias disse A todo o povo Chegai-vos a mim Elias estava chamando O povo para a reforma Será que nós estamos Vivendo a altura Dessa reforma Olha o que profetas E reis vai nos dizer Diante do rei Acabe Dos sócios profetas E rodeado Das tribos Reunidas de Israel Está Elias O único Que apareceu Para reivindicar Para reivindicar A honra de Jeová Aquele a quem Todo o reino Tinha responsabilizado Por sua carga De fragevo Está agora Perante Evis Aparentemente Sem defesa Na presença Do soberano de Israel Dos profetas de Baal Dos homens de guerra E dos milhares Que o rodeavam Aparentemente Evis está sozinho Era uma presa fácil Para os inimigos Mas todo fiel servo De Deus Nunca está Sozinho Mesmo que a crise Venha Os filhos de Deus Nunca está sozinho Jezabel Não vai ao confronto Ela age nos Bastidores Profetas e reis Ainda na mesma página Diz mais Mas Elias Não está sozinho Acima e ao redor Dele estão Forças protetoras Do céu Anjos magníficos Em poder Se lembram de Eviseu E do servo Quando está cercado Pelo exército inimigo Eviseu diz ao seu servo Os que estão conosco São muito mais Do que os que estão contra Nós Essa é a certeza Que eu e você Precisamos ter Trabalhar Para Deus Mesmo que a situação Pareça difícil Deus nunca Abandona o seu fiel filho Agora chegou a hora De Deus atuar E quando Deus atua Satanás é inoperante 1 Reis 18 Versos 38 E 39 Nos diz assim Então caiu o fogo Do Senhor E consumiu O ovo causto E a venha E as pedras E a terra E ainda Bambeu a água Que estava no rego O que vendo Todo o povo Caiu de rosto em terra E disse O Senhor é Deus O Senhor É Deus Interessante Que Elias desafia Os sócios profetas A fazerem o sacrifício Antes E por que Satanás não respondeu Ele tinha poder Ou não tinha Tinha Mas quando Deus atua Satanás é Inoperante Profetas Profetas e Reis Diz assim Mal havia Oração de Elias Terminado E chamas de fogo Como brilhantes Relâmpagos Descem do céu Sobre o altar Erguido Consumindo o sacrifício Lambendo a água Do rego E devorando As próprias pedras Do altar O brilho das chamas Ilumina o monte E ofusca os ovos Da multidão Nos vaves abaixo Onde muitos Estão observando Em ansiosos Expectativos Os movimentos Dos que estão Em cima A descida do fogo É claramente vista E todos foram Maravilhados Com o espetáculo Deus agiu De forma espetacular Para despertar o povo Deus está Cada dia Tentando nos despertar Também Mas nós estamos Com os olhos abertos Prestando atenção Jezabel teve Uma queda no passado Segundo a Reis 9 Nos mostra a morte De Jezabel É dito assim Em 9 Versos 30 A 33 Diz assim Tendo já chegado A Jeziel Jezabel O soube Então se pintou Em volta dos olhos Enfeitou a cabeça E ouviu pela janela Ao entrar Jez pelo portão Do palácio Disse a ela Teve paz Henrique Matou a seu senhor Levantou ele O rosto Para a janela E disse Quem é comigo Quem E dois ou três eunucos Ovaram para ele Então disse ele Lançai a daí abaixo Lançaram no abaixo E foram salpicados Com o seu sangue A parede E os cavalos E Jeziel A atropelou Jezabel Teve uma queda No passado E Deus promete Que esse poder Representado por Jezabel No passado E que atua Nos nossos dias Também terá uma Queda Como? Como isso ocorre? Apocalipse capítulo 2 Verso 20 Como eu disse Deus repreende o povo Por acertar as doutrinas De Jezabel Olhe o que ele vai dizer A igreja De ti a tira No verso 20 Tenho porém contra ti O tolerares Essa mulher Jezabel Que a si mesmo Se declara profetiza Não somente ensine Mas ainda seduz os meus servos A praticarem a prostituição E a comerem coisas sacrificadas Aos ídolos Deus está buscando Já nos dias De ti a tira Uma reforma Que eles percebam O que está acontecendo A idolatria Está entrando Dentro da igreja E nós Como atalaias de Deus Precisamos viver A altura E não permitir Que isso aconteça Jezabel caiu Jezabel teve Uma morte trágica Mas e Elias Nos diz assim O representante Do povo de Deus Como terminou Sua história Se é que podemos dizer Que a história de Elias Acabou Porque ele não viu a morte Nos diz assim No livro de 2ª Reis Falando sobre Elias 2ª Reis Capítulo 2 Versos 11 e 12 Lindo Elias Andando e falando Eis que um carro de fogo Com cavalos de fogo E separou um do outro E Elias subiu ao céu Num redemoinho O que vendo Eviseu cramou Meu pai Meu pai Carros de Israel E seus cavaleiros E nunca mais o viu E tomando as suas vestes Rasgou-a em duas Como foi que Elias Subiu ao céu Num carro De fogo Guarde essa informação Elias não viu a morte O grande conflito Nos diz assim Os justos vivos São transformados Num momento Num abrir e fechar de olhos A voz de Deus A voz de Deus Eles foram glorificados Agora tornam-se Imortais E com os santos Ressuscitados Estão arrebatados Para encontrar-se O Senhor nos ares De cada lado do carro De nuvens Existem asas E debaixo deles Se acham rodas vivas E ao redor E ao mover o carro Para cima As rodas cramam Santo E as asas movendo-se Cramam santo E o cortejo de anjos Crama santo, santo, santo Senhor Deus Todo-Poderoso E os emidos Bramam a lebuia Enquanto o carro Prossegue em direção A nova Jerusalém Deus preparou Uma carruagem Para Elias E Ele está preparando Uma carruagem Para você também Ele convida você Apenas para fazer A mesma missão A mesma obra Aceitar o desafio Mas será que estamos Nos preparando? Estamos aptos Para tal obra? Hoje é dia De nós tomarmos A decisão Sou eu Sou eu Um Elias Moderno? Sou eu Um reparador De brechas? Sou eu Alguém que vai Se colocar Nas brechas E apontar Qual é o erro? Dizer a verdade Mesmo que as pessoas Não queiram ouvir? O grande conflito Ainda vai nos dizer Mais O povo de Deus As pessoas Vá fora Precisamos Trazer essas mensagens Ao púlpito E eu quero Encerrar com Profetas e Reis Página 177 Que nos diz assim O mundo hoje Tem seus acabes E suas jezabéis O presente século É tão verdadeiramente Um século De idolatria Como aquele Em que Elias viveu Pode não haver Nenhum altar Externamente visível Pode não haver Nenhuma imagem Aos nossos olhos Contudo Milhares estão Seguindo Após os deuses Desse mundo Riquezas Fama Prazeres E os agradáveis Fábulas Que permitem ao ser humano Seguir as inclinações Do coração Não regenerado Multidões Têm uma errônea Concepção de Deus E seus atributos Estão servindo A um Deus falso Tão verdadeiramente Como estavam Os adoradores de Baal Muitos mesmo Entre os que Se declaram cristãos Têm se aliado Com influências Que são Inalteravelmente Propostas a Deus E sua verdade Assim são levadas A se afastarem Do divino E a exaltarem O humano Será que nós estamos Aceitando doutrinas Errôneas? Ah, mas é só É só uma palavra Não é nada demais Irmãos Vigiai Ai do servo Que não o vigiar É hora de despertar Do sono Paulo é bem claro É você um Elias moderno? Sou eu um Elias moderno? Se sim Glória a Deus Mas se não Hoje é dia de salvação Como nos diz Joel Hoje é o dia de tomar Uma decisão E dizer a Deus Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Somos nós Exparadores de brechas Hoje é dia De tomar a decisão De se colocar na brecha Mesmo que venha A perseguição Mesmo que venha A crítica Ontem na palestra Que o Rodrigo Silva Apresentou aí Na gravação Que eu assisti hoje Ele apresentou Uma pesquisa E diz que 56% Dos pastores Entrevistados Já estão duvidando Se a ressurreição Aconteceu ou não Pastores de igrejas Protestantes Será que nós estamos Irmãos Sendo fiéis A palavra de Deus Não permitindo Que isso aconteça Conosco Entrando em nossos ouvidos Hoje é dia De tomar uma decisão De ser íntegros E retos Pessoas que Assim como Nós apresenta a Bíblia Sejam capazes De dizer Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Que nós possamos Nos colocar na brecha Esse é o meu Convite a você Ser um evangelho Moderno Mesmo que a perseguição Venha Que Deus nos abençoe Tem mensagem musical Caminho Então para encerrar Vamos cantar o hino 506 Nem ettrô and tentando Tem mensagem pessoal A mensagem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL